Voltar ao caso Elisamar, a cabeleireira de 39 anos que infelizmente foi morta com os três filhos, tá aí a Elisamar, aí já é a Cláudia, que ela é a Cláudia, a Ana Beatriz, o Tiago, porque toda a história gira em torno, claro, da Elisamar. Dos dez desaparecidos, sete já foram encontrados, mas após várias buscas, né, dias de muito trabalho, a polícia ainda não tem notícias do paradeiro de Tiago, Cláudia e Ana Beatriz. Com tanto mistério no caso, a família está angustiada e, lógico, em busca de respostas. Acompanha comigo. A dúvida é, cadê? Cadê a Cláudia? Cadê a Bia? Cadê o Tiago? O questionamento é de uma familiar dos desaparecidos que preferiu não ser identificada. As perguntas feitas por ela ainda não têm respostas. São peças que faltam para desvendar o mistério que há por trás do caso Elisamar da Silva. Cláudia Marques, Ana Beatriz e Tiago Belchior seguem sem dar notícias. Eles eram muito carinhosos com todos, com as esposas, com as crianças, muito cuidadosos, muito atenciosos, brincalhão com as crianças, tanto as deles como as de outras pessoas que estivessem por perto brincando com os filhos deles, sabe? A mulher ainda tenta entender o que pode ter motivado toda essa tragédia. E saber que os que foram, que a gente já tem certeza pela polícia que foi, sofreu demais. É um sentimento que o tempo agora que vai apagar. Triste, muito triste pensar do que essas pessoas que se dizem ser humanos são capazes. O pai da Cláudia e avô da Ana Beatriz compartilha do mesmo sentimento de angústia. Em entrevista exclusiva ao apresentador Henrique Chaves, por telefone, ele deu detalhes sobre o último contato que teve com a filha. Estão fazendo oito dias. Eu tinha ido à delegacia, o que próximo à minha residência, para denunciar o desaparecimento dela e da minha neta. Foi a última vez. Quando eu estava prestes a sair da delegacia, o meu celular tocou. Não foi a minha surpresa, era ela. Aí, ela disse umas três ou quatro palavras, assim mais ou menos. Oi, pai, não se preocupe. Está tudo bem. Está tudo sob controle. Vai dar tudo certo. Depois, eu falo contigo. E desligou. Eu imaginei. Ela estava sendo pressionada por alguém. Estava junto dela. Para ela não falar nada além disso. Ontem, eu acordei com uma sensação assim, desse tipo. Eu digo, meu Deus. Eu estou com a impressão de que a minha filha não está viva. Minha filha e minha neta. Mas, de ontem para hoje, hoje, nunca vem. Eu não sei. Ela nasceu dentro de mim, essa esperança. Cinco dos dez desaparecidos já tiveram as mortes confirmadas. Agora, a polícia precisa identificar os outros dois corpos e chegar até as três pessoas que ainda não foram encontradas. As últimas buscas feitas pelos bombeiros foi em uma região de mata perto do local usado como cativeiro para esconder as vítimas. Mas, nada foi encontrado. Por volta das 15 horas, desta sexta-feira, dia 20 de janeiro, fomos acionados em apoio à Polícia Civil do Distrito Federal para realizar nova busca, a procura de possíveis corpos no local do cativeiro, onde já foi encontrado um corpo do sexo masculino na tarde da quarta-feira. Nossas equipes eram compostas por cinco bombeiros, dois cães de resgate em duas viaturas. Após duas horas e meia de buscas dentro desse lote e nas áreas adjacentes a esse terreno, não houve indício de que haveria novos corpos no local. E, assim, foi dado o encerramento das buscas pelas nossas equipes. É, pessoal, a gente está mostrando, então, um depoimento emocionante. Uma entrevista que foi feita pelo pai da Cláudia ao Henrique Chaves, do Cidade Alerta. Emocionante, ele desesperado. Só para concluir, até para explicar para muita gente que está em casa, a história toda seria, então, o interesse dos bandidos, desses três homens aí, ó. O Gideon, o Horácio e o Fabrício, o interesse deles na grana da venda da casa da Renata. Renata, mulher do Marcos Antônio. Porque ela vendeu uma casa, um Santa Maria, um valor quase de 400 mil reais. E como eles dois, o Gideon e o Horácio, eram funcionários do Marcos Antônio, tinham um livre acesso à família, às conversas, com certeza cresceram o olho na grana. E, por conta desse dinheiro, eles causaram toda essa tragédia, esse crime bárbaro, essa chacina de toda uma família. Ah, aí o Horácio apontou o Marcos Antônio, apontou o Tiago como mandantes do crime. Poderiam ter divergências ali entre a família, falando da divisão do dinheiro. Marcos Antônio era casado com a Renata, mas teve um passado com a Cláudia. Mas apontaram os dois, tanto o Tiago como o Marcos Antônio, no depoimento, a política quase que descarta essa hipótese. Então a gente está trazendo os detalhes, esses três homens já estão presos e a informação que chega por parte da Polícia Civil é que hoje sim o trabalho vai continuar. As buscas, os investigadores estão nas ruas procurando vestígios em algum local, inclusive imagens aí que mostram essa área rural, próximo ali a Planaltina, próximo ao Paranoá, para trazer novas pistas que levem a os outros três corpos que ainda não foram encontrados. Lembrando, sete corpos encontrados, cinco pessoas identificadas, um total de dez vítimas que esses homens podem ter feito. E essas aqui são as cinco pessoas que ainda não foram localizadas, que ainda não foram identificadas. A Renata, o Tiago Gabriel, a Gabriela, a Ana Beatriz e a Cláudia Regina. E olha, em Minas Gerais, a gente lembra que teve, no último domingo, no último domingo, um carro foi encontrado, carbonizado, bem próximo ali, o café sem troco. Na verdade, perto de Unaí, já um pouco de Palmital, e esse carro estava com dois corpos carbonizados, do sexo feminino. Então, a perícia do Estado de Minas Gerais, a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais, espera, nesse sábado ou até amanhã, domingo, trazer a identificação. Seriam os corpos de mãe e filha, no caso, Renata e Gabriela? Seriam os corpos de Ana Beatriz e Cláudia Regina? Onde estão essas cinco pessoas? O que levou a essa barbaridade? O que levou a esse crime tão cruel? Como esses três homens conseguiram matar tanta gente e sair por aí, deixando corpos queimados, corpos soterrados, enterrados? E ninguém consegue desvendar esse mistério. Graças a Deus, a polícia agiu rápido e conseguiu prendê-los. Mas, ainda restam cinco pessoas desaparecidas e três corpos para serem encontrados. A quebra do sigilo telefônico desses homens, há um pedido da justiça, é fundamental também. É fundamental para que a polícia possa desvendar esse crime e chegar até essas outras cinco pessoas. Tal do Fabrício estava postando um videozinho dançando funk na internet. Dançando funk na internet. Esse aqui do lado direito. Lado direito, a sua imagem. Tal do Fabrício Silva Canhedo. É uma história que está parando o Brasil. Está parando o Brasil. É um mistério que envolve o DF, envolve Minas Gerais, envolve o Estado de Goiás.